Pra falar entre outras coisas, né Ana, da movimentação por aí, deu uma esfriadinha. Evidentemente que isso também não é motivo pra afugentar o torcedor aqui de Bauru. Mas tá friozinho, né Ana? E a movimentação como tá? Seja bem-vinda, colega competente, Ana Paula Gonçalves. Boa tarde, Colim. Olha, a movimentação que já tá começando, né? Então, faltam menos de duas horas pro jogo. Mas algumas pessoas já chegam por aqui pra garantir os ingressos, tá? E a gente já tá por aqui também acompanhando. Como você disse hoje, o clima tá muito bom pra vir pro estádio. Não tá calorão, não tá aquele solzão. Então tá gostoso pra vir pra cá, pra se divertir e torcer aí para o Noroeste que tem esse jogo hoje. Vamos dizer, decisivo. Precisa vencer sim pra ficar numa posição um pouco mais confortável aí. E garantir então uma vaga pra próxima fase aí da Série A3. Vai jogar às 15 horas contra o Capivariano. E por aqui o pessoal, então, começa a garantir os ingressos que ainda não comprou. A bilheteria acabou de abrir, ô Colim. Agora há pouco mesmo abriu. O pessoal ainda tá se organizando por aqui pra poder vender os ingressos. Então, pra você que ainda não comprou, pode vir pra cá garantir o seu ingresso pra esse grande jogo que acontece logo mais às 15 horas. Olha, deixa eu até tentar conversar com alguns torcedores. Tem gente já na fila aqui, ó. Esse aqui tá indo lá pra fila. Vem garantir o ingresso, né? Ô, Daluz, beleza, irmão? Tudo bem? Hoje é dia de subir e garantir o acesso. Comprar o ingresso agora pra mim e pra família. E com certeza nós vamos em busca da semifinal e subir aí pra Série A2. O clima tá gostoso. Dá pra trazer a família toda hoje pra cá. Com certeza. Vai vir filho, vai vir pai, vai vir irmão, vai vir amigo. Com certeza. Vai vir a família toda. Vem a torcida também. Com certeza. Hoje nós vamos subir. A galera tá animada aí já. Daí, olha, tá vendo como é que o pessoal já tá se animando? Aos pouquinhos vão chegando. Já tem alguns torcedores por aqui também, porque a gente sabe que aqui é a casa do Norusca, né? Do torcedor do Norusca. Sangue rubro. O pessoal já tá se organizando por aqui pra daqui a pouco fazer festa também, viu, Colim? Eles já ficam aqui, ó, pertinho, né? Vamos dizer assim, do tapete vermelho, né? Do torcedor do Norusca. Porque é só atravessar a rua, já estão aí no estádio. E olha, deixa eu só lembrar então pra você que ainda não comprou o ingresso. Vem pra cá porque tem ingresso aí custando 20 reais pro setor de arquibancada e 40 reais pras cadeiras cobertas, tá? Mesmo preço é praticado aí nas bilheterias do setor local. Então quem compra antecipadamente não pega a fila, né? Essa é a vantagem. Já vai entrar direto lá no estádio daqui a pouquinho. Quem ainda não comprou, dá tempo, dá tempo. Venha tranquilamente. Por falar em tranquilidade, aqui em torno do estádio já foram fechados aí as ruas, né? O trânsito já foi fechado então pelo setor responsável aí da prefeitura pra que as pessoas também possam vir com tranquilidade, transitar aqui em volta do estádio, tá? Então pode vir com a família, tá um clima gostoso, tá bacana pra vir pra cá. E olha, no clássico contra o Marília, também aqui no Alfredão, no último sábado, Noroeste registrou aí o maior público da série A3 do Paulista em 2022 com 4.142 pessoas. Veio muita gente pra cá no último sábado, né? E a gente espera que também isso se repita neste sabadão porque tá bacana, viu, Colim? Então, pessoal que aí tá aí pensando, será que vou ou não vou? Vem pra cá que o convite tá feito. Daqui a pouco a torcida começa a esquentar os batuques por aqui também porque a festa vai ser bonita. Mesmo, é claro, o Norusca aí meio impressionado, precisando da vitória. E a gente também fica nesta mesma torcida. E olha só, Colim, daqui a pouco eu volto aí com novidades, inclusive com a escalação do time do Noroeste pra esse jogaço de logo mais. É com você! Ana Paula Gonçalves, daqui a pouco ela volta. E atenção, sangue rubro. Na próxima entrada da Ana Paula, vocês pegam esses bumbo, tambor aí e começam a tocar. Vocês estão de brincadeira? Faltando uma hora e quarenta minutos pro jogo, vocês estão ainda esquentando? Ô, Pavanelo, bota essa turma. Grande Pavanelo, será que é ele que tá ali? Não, não é o Pavanelo. Ô, Pavanelo, bota essa turma pra trabalhar, fião. Acha, tá muito morno. Ô, louco. Então, assim, eu vou te dar um conselho. Uma dica de amigo, tá? Aguenta no BG Edição Especial de Sábado, até a hora que der, tem Bruno e Breno.